Hoje estou no Liceu Santista, uma escola tradicional aqui na cidade de Santos, que faz parte do Clube de Serviços da UAB de Santos. Quem vai conversar aqui com a gente é a Alciele, ela que é coordenadora aqui da escola. O Liceu Santista já tem há mais de 100 anos, começou na Euclides da Cunha e foi se modernizando, até aqui nesse endereço Francisco Glicério, não é isso? Isso mesmo, Nathalie, boa tarde. Na verdade, o Liceu seguiu um processo de urbanização da própria cidade de Santos. Santos cresceu muito em função do centro da cidade, onde era o primeiro endereço do Liceu. Depois disso, o Liceu veio para a Euclides da Cunha, já no bairro que hoje é a Pompeia, em frente à Faculdade de Filosofia. O Liceu, para quem não sabe, é da mesma mantenedora que a Unisantos, que é a Sociedade Bisconde de São Leopoldo. Então, o Liceu veio para a Euclides da Cunha, fui aluna lá, inclusive. Iniciei como aluna no Liceu, nessa fase da Euclides da Cunha. E depois a escola, com crescimento, os mantenedores acreditaram no trabalho pedagógico, reconhecido pela comunidade onde nós estamos inseridos. E viemos aqui para esse endereço atual da Glicério, que é um prédio que se destaca pela infraestrutura que possui. É um prédio planejado desde o início, por todos nós que estávamos aqui já como profissionais. Então, algo que oferece para o aluno uma infraestrutura para a educação muito bacana. O berçário é que faz o primeiro contato que a criança tem com a escola, né? Como é que funciona isso? Então, o berçário é um espaço muito bem planejado. O berçário do Liceu se diferencia por oferecer um berço por bebê, com enxoval já especial, individualizado para cada criança. Tem um espaço de lactário, então as mamadeiras dos bebezinhos não são feitas no mesmo espaço de cozinha das crianças maiores. Então, tem todo um cuidado da nutricionista com questão de higiene, de esterilização do ambiente. O lugar de banho também é um lugar exclusivo do berçário. Então, o berçário é muito bem cuidado, além do aspecto humano, né? Que eu penso ser o principal. As berçaristas têm toda uma formação também pedagógica, elas não são meras cuidadoras. A gente entende que a berçarista já é a primeira educadora em contato com as crianças. É importante, né? Ter esse profissionalismo, todo esse acompanhamento nessa fase. Exato. Muito importante. A gente pensar, a gente acolhe um bebê a partir dos três meses, né? Então, é preciso que a escola também se preocupe com o cuidado integral, né? E isso, depois, se a criança continua conosco, tem um projeto de educação infantil, que segue até o ensino médio, que é o último estágio, o último segmento da escola. Então, e quanto ao ensino infantil, né? O ensino fundamental, como é que funciona essa metodologia? Tá. Então, o Liceu Santista é uma escola que tem uma trajetória de concepção construtivista. Mas uma trajetória de concepção construtivista é sempre muito pesquisadora, de qual material mais adequado, como eu dar para o aluno uma formação integral, mas também oferecer subsídios para colocação, depois, acadêmica e profissional. Então, o Liceu tem um cuidado muito grande com a seleção de um bom material didático. Somos parceiros, hoje, do Uno Internacional, né? Que vem se destacando como uma rede que oferece não só um material de qualidade, mas um material muito atualizado e com uma plataforma digital bem interessante. Isso também é importante. Então, a gente tem um material no ensino fundamental 1, 2 e médio do Uno Internacional. E, lógico que a gente tem diferenciais que vão se somando a isso, né? Nenhuma escola é só um material. Isso é um projeto pedagógico que ela desenha e que inclui esse material. Então, o Liceu tem diferenciais no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, a robótica, que é um diferencial que eu penso ser bem marcante, com o material da Lego Zoom. E, no ensino médio, várias iniciativas, como ter educação física por modalidades, ter laboratórios de química, física e biologia extremamente bem equipados. Você fazer um trabalho voltado à formação desse aluno, nas diferentes áreas do conhecimento, com professores de excelente formação. Eu tenho três professores mestres, uma doutora, outros em processo de mestrado. Então, ter um corpo docente que se diferencia, uma escola que investe em formação. Eu penso que isso tudo traz, como o Liceu, um marco de qualidade, que firma essa escola há mais de 100 anos em Santos. E o Liceu ainda oferece, nos meses de janeiro e julho, o clubinho de férias, né? Tem com atividades recreativas. Como é que funciona essa programação? Isso. A gente percebeu, com o passar dos anos, que as famílias dependem também um pouquinho de ter para onde levar os filhos também nos meses de férias. Muitas vezes as famílias se organizam para 15 dias de férias e não 30. Então, um clubinho é uma oferta da escola para essas famílias, que pode ser de 15 dias de clubinho ou de 30 dias. Nesse mês, a coordenação pedagógica organiza atividades mais recreativas. Então, trabalha mais com arte, mais com outros materiais. Não precisar do uso de uniforme, montar teatro na escola, usando o próprio capital humano que a gente tem. Temos funcionários e professores tão dedicados. Então, também tem feito belíssimos trabalhos para esses momentos do clubinho. Assistir um filminho com uma pipoca, irmos juntos ao orquidário. Então, o clubinho acaba ganhando uma rotina diferenciada e que é muito agradável para a criança, para ela não se sentir, puxa, eu não tive férias, eu continuo na escola. Então, a escola precisa mudar para ter uma cara de clubinho e receber essa criança bem. É algo mais descontraído, mas também tem a sua função cultural, né? Exato. Você, como escola, isso nunca pode andar de lado, tem que andar com. Então, tudo que se pensa em escola, você tem que pensar num cabedal cultural para essa atividade. Então, se eu for planejar uma atividade pedagógica como coordenadora de ensino médio, é lógico que eu vou pensar em repertoriar meu aluno quanto algo que é estimulante, que ele não vê, de repente, pela TV ou nas mídias que ele tem acesso. Então, também trazer teatro para a escola, trazer atividades, como a gente está vivendo uma semana literária nesse momento, né? Trazer autores para conversar com os alunos, trazer profissionais de universidades. Tudo isso é muito importante e soma nessa preparação, desde a educação infantil até o ensino médio. Eu não mencionei, mas a educação infantil não adota um material. Por quê? Porque ela constrói o próprio material. Então, a educação infantil tem um trabalho muito diferenciado com metodologia de projetos, que prepara para um início com material pedagógico já escrito e sistematizado por uma editora, né? E que também dá a possibilidade de uma personalização maior de ensino, né? Isso tem dado muito certo, a gente tem obtido resultados bem interessantes e que se firmam ao longo do ensino fundamental 2 e médio. Além disso, também os pais muitas vezes trabalham o dia todo, não tem com quem deixar os seus filhos. Aqui no Liceu também tem a opção do período integral, né? Estudar em período integral. Como é que funciona isso? Então, período integral é uma outra opção que a escola oferece, né? A sua comunidade escolar, que é um período que vai incluir toda a rotina educacional. Então, tem as aulas, de acordo com o segmento. É uma oferta só para o infantil e fundamental 1, né? Um período de aulas e um período de recriação. Lógico que essa recriação é uma recriação planejada. Então, se o aluno já está na escola, ele tem um tempo para fazer, por exemplo, as tarefas de casa do período da manhã, que seriam para casa, ele já faz na escola, só que com acompanhamento de uma educadora. Ele tem mais atividades esportivas e artísticas, também para aproveitar esses bons profissionais que eu tenho na escola. Então, são atividades recreativas, mas muito bem pensadas. E o aluno do período integral requer uma atenção maior por parte da escola. Então, a escola também se preocupa em ter uma coordenadora pedagógica voltada para o período integral. Acho que isso é um grande diferencial do liceu. Então, a gente tem a Marcele, que coordena só o período integral. Então, ela chega aqui no período da tarde, os alunos já tiveram aula de manhã. E ela acaba personalizando algumas atividades muito interessantes, como fazer uma culinária com temática. A gente tem um espaço lindo de restaurante para as crianças, para fazerem aula de culinária. Fazer uma oficina de contação de história, com uma pipoquinha, com um doce, com um brigadeiro. Então, para esse aluno também ter na escola momentos diferenciados. Porque eu estou falando de uma criança que pode entrar às sete da manhã e sair às sete da noite. Tem um cuidado nutricional também, que é muito importante. A gente tem a Karina, que é uma nutricionista que está na escola já há bastante tempo. De excelente formação, que tem uma equipe de cozinha com quem ela trabalha. E coordena um cardápio equilibrado, a preparação adequada dos alimentos. Lanchinhos que sejam gostosos para os alunos, mas que sejam também nutricionalmente bons. Então, são cuidados que a gente tem com o período integral. E é uma oferta bem interessante que a escola tem. E uma preocupação também que a escola tem é com o ensino bilingue, né? Como é que são as atividades? O ensino bilingue é um grande diferencial da escola. É uma proposta de carga horária ampliada e com professoras todas fluentes em inglês com certificados internacionais. O TOEFL, Cambridge. Algumas têm outros certificados mais técnicos e mais específicos, mas todas têm certificação internacional. Então, é como se eu tivesse uma escola de inglês dentro da escola. Na verdade, de fato, eu tenho. Porque até as salas são salas menores, salas que já estão decoradas para o ensino de inglês, que recebem no máximo turmas de 15 alunos por vez. Então, tem toda uma preparação para isso. Usa-se um material diferenciado, são livros importados. E a gente tem, assim, imagina, eu já dei resultado de simulado do ensino médio. Os meus alunos falaram, ah, professora, mas inglês é fácil para nós, né? Então, eles saem do liceu no terceiro ano do médico com um diferencial bem marcante, que é ter um resultado em inglês muito acima da média do Brasil. Então, é uma disciplina que, para eles, vai ser predominante para a vida, para bons resultados até em exames, mas que também determina outras vantagens, como uma mãe também me trouxe essa semana, a felicidade da família em ver o filho fazendo um programa de trainee 100% em inglês, né? E fazendo todas as entrevistas e passando pelo programa de trainee em inglês. Então, é uma grande vantagem para um aluno do liceu a formação do ensino bilingue. A equipe também tem uma coordenadora em especial, né? A professora Alessandra, que coordena a todo o setor de bilingue, desde infantil até o ensino médio. Isso também dá uma coesão de trabalho do inglês com as demais coordenações pedagógicas. E elas têm um projeto lindo, que é o Drama Club. É um projeto de teatro, dramatizado. Ano passado, eles fizeram o texto dos Miseráveis, de Vitor Hugo. Foi um espetáculo belíssimo. E esse ano, a gente já deixa o convite à comunidade, são convites disputadíssimos. Eles vão fazer os espetáculos da Broadway. Então, acho que a gente só tem a ganhar com o inglês do liceu. Agora, então, aproveitando, eu faço um convite aí para quem está nos assistindo, para os advogados, para estarem conhecendo aqui o liceu. Isso. Fica o convite. O liceu é uma escola que adora receber visita. A gente tem todo um setor de comunicação organizado para isso. Tem um telefone, posso dar o telefone aqui? 3205-1014 com a Roberta ou com a Lilian. Ou pelo e-mail comunicação, sem cedilha e sem tio, arroba-liceu-santista.com.br Então, fica o convite para vocês irem ver a escola, conhecer, sentir o clima pelos nossos corredores. Obrigado. 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 Obrigado.